Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Arrume suas coisas que a partir de hoje vou te assumir A minha família vai me reservar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar do bar do dedé A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje vou te assumir A minha família vai me reservar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou te tirar do bar do dedé A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar do bar do dedé Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com risco e tequila com limão Fica, fica até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pega uma garrafa de cerveja Mistura com risco e tequila com limão Fica, fica, ah, ah, ah Requebra gostoso, rebola, remexe, vai descendo até o chão É empinando o rabenão Rebola gostoso, requebra gostoso Essa mina é a sensação É empinando o rabenão Ela quebra gostoso, ela, ah, ah Essa mina é a sensação É empinando o rabenão Ela rebola gostoso, requebra gostoso Essa gata é um tesão Fica, fica até o chão Isso é a farra do piseiro ao vivo Chega junto Meu parceiro Carlinho da Radiola, show É show Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com risco e tequila com limão Fica, fica até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pega uma garrafa de cerveja Mistura com risco e tequila com limão É empinando o rabenão Ela quica, rebola, remexe Essa gata é sensação Fica, fica até o chão Rebola, requebra, remexe Essa gata é um tesão Ela repita, rebola, remexe Ela remexe, fica até o chão Fica, fica o rabenão Mexe, é bola, quebra Essa gata é um tesão Fica, fica o rabenão Ah, 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 ah Nessa, estoura aí meu patrão Isso é a parra do beiseiro ao vivo Chega junto Bora Lê na Ritz Ah, 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 ah Olha nóis chegando de novo aí menino Isso é a parra do beiseiro ao vivo, hein Bora Lê na Ritz E hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegar no guaxim E hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegar no guaxim Vou pegar no guaxim, vou morder no guaxim Vou pegar no guaxim, meu amor não faz assim Vou pegar no guaxim, vou morder no guaxim Vou pegar no guasmi, meu amor não faz assim A mulher se zandou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite sem pegar no guasmi A mulher se zandou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite sem pegar no guasmi Vou pegar no guasmi, vou mover no guasmi Vou pegar no guasmi, meu amor não faz assim Vou pegar no guasmi, vou mover no guasmi Vou pegar no guaxininho, ó meu amor, não faz assim E hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medozinho Só porque, ah, sem pegar no guaxininho E hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medozinho Só porque passei a noite sonhando com guaxininho Vou pegar no guaxininho, vou morder no guaxininho Vou pegar no guaxininho, ó meu amor, não faz assim Vou pegar no guaxininho, vou morder no guaxininho Vou pegar no guaxininho, ó meu amor, não faz assim A mulher se zambou e ficou com raiva de mim Só porque passei a noite sem pegar a gala no moleque, hein Vou com raiva de mim, só porque passei a noite sem pegar no guaxininho Vou pegar no guaxininho, ó meu amor, não faz assim Para o Renício, para o Renício Meu motor oficial tá aí com mais aí É o nome do estúdio V7, gravando tudo ao vivo com qualidade Chama, meu zão Chega junto É a parra do pezeiro ao vivo Escuta aí, menino, escuta E se não tem grave no som, não esconda de mim O que eu gosto é do grave, balançando assim O que eu gosto é do grave, balançando assim É tudo, eu tô fazendo no peito Eu já não como começar a vibrar Dizendo a diferença e a provocar esquema de borrão pesado Se não for pra ser assim, se não for paredãozinho A galera vai embora e tu fica sozinha É o som do paredão que a galera vai dançar Esse é o som do paredão que a galera vai dançar Essa parra do pezeiro tá voltando é pra lascar Nenê Ritz no teclado Chama, Nenê Ritz! Ah, 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 ah O laragem começou, menino Ai, mamãe! Chega junto E se não tem grave no som, não esconda de mim O que eu gosto é do grave, balançando assim Se não tem grave no som, não esconda de mim O que eu gosto é dos graves, balançando assim É tudo, eu tô fazendo no peito Eu já não como começar a vibrar Dizendo a diferença e a provocar esquema de borrão pesado Se não for pra ser assim, se não for paredãozinho A galera vai embora e tu fica sozinha O som do paredão que a galera vai dançar O som do paredão que a galera vai dançar O som do paredão que a galera vai dançar Nenê Ritz no teclado, a moda não é pra lascar O som do paredão que a galera vai dançar A galera vai dançar Se arrumar do piseiro ao vivo pra galera E liga no meu som E eu vou mandar Esse forró aqui Me faz querer dançar Se liga no meu som E eu vou mandar Esse forró aqui Me faz querer dançar Dançar sem parar É estrala, mococó Ele foi pra dançar Azar, arrojar o nó Dançar a noite, tu irá tomar banho de suor Vou brincar na noitinha Ó, nega, sem dó Esse é meu piseiro, se dá só Passa, eu escorregue, caixa O briga na moita é massa É quando eu tô no fogo, é amor gostoso E é bom demais Passa, eu escorregue, caixa O briga na moita é massa É quando eu tô no fogo, é amor gostoso É bom demais, ô Chama Alô, meu parceiro Carlinho da Radiola Show Radiola Show É show Ei, chama no piseiro Me liga no meu som E eu vou mandar Esse forró aqui Se faz querer dançar Se liga no meu som E eu vou mandar Esse forró aqui Me faz querer dançar Dançar sem parar É estrala, mococó Eu me vou pra dançar Essa noite toda Toma banho de suor Vou brincar na noitinha Com a nega, sem dó Esse é meu piseiro, se dá só Passa, eu escorregue, caixa O briga na moita é massa É quando eu tô no fogo, é amor gostoso É bom demais Passa, eu escorregue, caixa O briga na moita é massa É quando eu tô no fogo, é amor gostoso É bom demais Ai, vai Chama Lennon Ritz Lennon Ritz tá bacana de cima agora Alô meu véi, alô meu véi Chega junto Daquele modelo Com a novinha Agarrado só no ralabuxo É Fui convidado ontem pro forró no interior Chegando lá bem cedo O povo se adivinou Fui convidado ontem pro forró no interior Chegando lá bem cedo O povo se adivinou Ei, chegou O rei bom de forró Ei, chegou Agora cunhou Ei, chegou O rei bom de forró Ei, chegou Agora agulha Bora meu véi Bora balançar legal desse jeito aí Meu amigo Cabarra até de manhãzinha Aí sua Até o rei bom É Essa é a parra do piseiro, hein Foi convidado Foi convidado ontem pro forró no interior Chegando lá bem cedo O povo se adivinou Foi convidado ontem pro forró no interior Chegando lá bem cedo O povo se adivinou Ei, chegou O rei bom de forró Ei, chegou Agora agulha Ei, chegou O rei bom de forró Ei, chegou Agora agulha Estúdio V7 Cavando com qualidade É Brasil Chega agulha Ei, chegou O rei bom de forró Ei, chegou Agora agulha Ei, chegou O rei bom de forró Ei, chegou Agora agulha Ei, chegou O rei bom de forró Ei, chegou Agora agulha Ei, chegou O rei bom de forró Ei, chegou Hoje tem parra na praia, hein Hoje tem parra na praia Tem parra na praia Paredão ligado e as mulheres gostosas demais Hoje tem parra na praia Tem parra na praia Paredão ligado e as mulheres gostosas demais É, é, bom demais Quem não gosta, quem não quer Digo de parra na praia Arrudeado de mulher Foi paredão tocando Mulher dançada Fim de biquíni sutiã Empinando o rabedão Hoje tem parra na praia Tem parra na praia Paredão ligado e as mulheres gostosas demais Hoje tem parra na praia Tem parra na praia Paredão ligado Nenê Ritz tá só de oi Tá de butuca Chama Nenê Ritz Cê é a parra do dizer ao vivo Chega junto Meu parceiro dá uns divulgações Hoje tem parra na praia Tem parra na praia Paredão ligado e as mulheres gostosas demais Hoje tem parra na praia Tem parra na praia Paredão ligado e as mulheres gostosas demais É, 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 bom demais Quem não gosta, quem não quer Digo de parra na praia Arrudeado de mulher Tem parra na praia Mulher dançada Arrudeado de biquíni sutiã Empinando o rabedão Tem parra na praia Tem parra na praia Paredão ligado e as mulheres gostosas demais Hoje tem parra na praia Tem parra na praia Paredão ligado e as mulheres gostosas demais Aí, isso é Você vai tocar nos paredões Você vai tocar nos paredões Você vai parra no piseiro Diferente Diferente É Vambora Eu tenho evitado ficar sem te ver Não aceitei Eu tenho evitado não ver suas fotos Não olhar seu rosto E tudo que vejo me lembra nós dois E do nosso amor Tudo que eu mais quero é ficar do seu lado Sem pensar em solidão Oh baby volta, baby volta Eu preciso ter você do meu lado Oh baby volta, baby volta Sem você sou um cara apaixonado Oh baby volta, baby volta Eu preciso ter você do meu lado Oh baby volta, baby volta Sem você sou um cara apaixonado Pelo seu amor Pelo seu amor Eu tenho evitado ficar sem te ver Não aceitei Eu tenho evitado, não vejo as fatos, não olhar seu rosto E tudo que vejo me lembra nós dois, e do nosso amor Tudo que eu mais quero fica do seu lado, sem pensar em solidão Oh baby volta, baby volta, eu preciso de você do meu lado Oh baby volta, baby volta, sem você eu sou um cara apaixonado Oh baby volta, baby volta, eu preciso de você do meu lado Oh baby volta, baby volta, sem você eu sou um cara apaixonado Pelo seu amor, pelo seu amor Chega junto papá, respeita, se é a parra do piseiro Chama Nelly Hicks, o estourado do baranhão tá com nós Vem menina que dança é essa, vem deixando louquinho Essa dança muito louca, vem mexendo pra mim Menina que dança é essa, vem deixando louquinho Boa dança muito louca, vem mexendo pra mim Vai dança assim, vai dança assim, é no passe do Vandim Mais assim, mais assim, é no passinho do Vandinho Mais assim, mais assim, é no passinho do Vandinho Mais assim, mais assim, é no passinho do Robin Ai vai, 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 rasga! Essa é pastora nos paredões Tem menina que dança essa, me deixando louquinho Uma dança muito louca, vem mexendo pra mim Menina que dança essa, me deixando louquinho Uma dança muito louca, vem mexendo pra mim Faz assim, faz assim, é no passinho do... Faz assim, faz assim, é no passinho do vandinho Faz assim, faz assim, é no passinho do vandinho Faz assim, faz assim, é no passinho do vandinho Chama no piseiro Uma pegada diferente aí menino Vem! Se quiser copiar já pode, viu? Tem minha autorização Chama na pegada nova aí Isso é a farra do piseiro Essa aqui tá estourada no Maranhão inteiro Pra ir com o meu tecladista Essa música aqui é boa Quero ver assim, ó Desce, eu vou te mostrar E você vai gostar Uma dança diferente que agora vou te ensinar Desce, eu vou te mostrar E você vai gostar Uma dança diferente que agora vou te ensinar É bola pro lado, empina a bundinha Cima, embaixo, jogando a cintura É bola pro lado, empina a bundinha Jogando pro lado, empina a bundinha Jogando pro lado, empina a bundinha Agora presta atenção Do lá pra o que eu vou mandar Uma dança diferente pra você Vai! Vai encaixar, encaixar, encaixar Encaixar, encaixar Encaixar, encaixar Encaixar Vai encaixar, encaixar Encaixar, encaixar Encaixar, encaixar Encaixar, encaixar Encaixar Chama Nenê Ritz Desce, eu vou te mostrar E você vai gostar Uma dança diferente que agora vou te ensinar Desce, eu vou te mostrar E você vai gostar Uma dança diferente que agora vou te ensinar É bola pro lado, empina a bundinha Sim, mas tá jogando a pintura Pachando pro lado, pachando pro lado Quero ouvir Do rato que eu vou mandar Uma dança diferente pra você Vai encaixar, encaixar, encaixar Encaixar, encaixar Encaixar, encaixar Vai Nenê Ritz Desce, eu vou te mostrar Isso é a farra do Maranhão Isso é a farra do Piseiro Ouvi Bora Música 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 Legenda por Sônia Ruberti